O xarope misto de limão, alho e hortelã da flora pura é uma solução natural com propriedades anti-inflamatórias e expectorantes, projetada para aliviar desconfortos na garganta e sintomas de doenças respiratórias. Este xarope é recomendado no tratamento de tosse, gripe, rouquidão e bronquite alérgica. Principais componentes naturais deste xarope incluem limão, alho e hortelã, conhecidos por suas propriedades benéficas para a saúde. Embalagem contendo 200 ml de xarope Sugestão de uso Pode ser consumido puro ou diluído, misturando 3 colheres, sopa, em um copo de água ou suco de frutas. Ideal para aliviar desconfortos respiratórios e promover o bem-estar.